Oi, sexta-feira o Ministério do Exterior da Áustria publicou um vídeo mostrando um vídeo, uma simulação do que poderia acontecer se uma bomba nuclear caísse na Viena. A gente está lembrando muito bem e ainda estamos sempre novamente assistindo das épocas quando foram lançadas duas bombas nucleares no Japão, no Nagasaki e em Rochima, acho que todo mundo sabe, e agora o Ministério do Exterior fez uma simulação. Daqui a pouco já vou mostrar esse vídeo para vocês em anexo e, pois é, e deu bastante crítica. As armas nucleares não criam segurança, nem mesmo para desoação. O Ministério das Relações Exteriores, ao circo público no Facebook na sexta-feira e as críticas surgiram imediatamente. As consequências de uma única bomba de 100 KT seriam devastadoras. Continua o oposto. Há uma estimativa de 13.400 armas nucleares em todo o mundo. O Departamento de Estado simula as consequências de uma bomba nuclear lançada sobre a Catedral de São Estefano, em Viena, em um vídeo. Rádios Fireball, 380 metros. 2.500 metros. Pessoas queimando está escrito no vídeo, entre outras coisas. 230.380 mortos e 504.460 feridos são de se esperar, disse ele. Nas mídias sociais, o vídeo é recebido com incompreensão e crítica. Insanamente sensato para assustar as pessoas dessa maneira agora também. O que você quer lançar com isso? Escreveu um usuário no Facebook. Para as pessoas que atualmente ainda têm muito pouco medo, comentou outro. Ao fazer isso, os comentaristas fazem alusão à pandemia de corona e ao medo associado a ele. O vídeo foi motivado pela entrada em vigor do Tratado de Não-Proliferação Nuclear na sexta-feira. A Áustria acredita que o mundo sem armas nucleares se aproximou um pouco mais. A entrada em vigor do Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares na sexta-feira foi um passo que não deve ser subestimado. Disse o ministro das Relações Exteriores, Alexander Schallenberg, em Viena. A arma mais insidiosa que a humanidade já inventou é contada a partir de hoje. A Áustria não é membro da OTAN e é um dos poucos países na Europa a ter assinado o Tratado de Proibição de Armas Nucleares. Entre outras coisas, as potências nucleares rejeitam o Tratado, que já foi ratificado por numerosos estados e continuam a confiar na natureza desuasora de seu arsenal. Estou muito confiante de que gradualmente acrescentaremos mais estados, disse Schallenberg. No passado recente, disse ele, houve maior em fase no risco incalculável de um acidente com armas nucleares ou de um erro de cálculo das atividades de um adversário. Em qualquer caso, as consequências seriam devastadoras. Tivemos simplesmente sorte durante os últimos 75 anos. Como membro da OTAN, a Alemanha também se opõe ao Tratado. Pois, gente, daqui a pouco já vou mostrar o vídeo para vocês. Lembrando que aqui na Alemanha, você sabe, aqui a gente, desde o passado da história na Alemanha, muitas vezes as guerras se encontram aqui na Alemanha. o centro da Europa, país de alto potencial. Pois é. E hoje em dia, nós temos em Böchel, na Eifel, calcula-se, ainda mais de 20... Como é que é? Ógivas. Ógivas? É, mais ou menos, deve ser isso. Mais de 20. Você calcula. Quer dizer, a Alemanha assinando, né? Se opõe ao Tratado. Mas o que nós vamos fazer? Pois é, gente. Outra coisa, ainda hoje em dia, tem nove países dois países que tem as armas nucleares. Os Estados Unidos, a Rússia, a Índia, Paquistão, a França, Coreia do Norte, a China, Israel e a Inglaterra. Dois países aqui, perto da Alemanha. A Rússia, que uma parte dela faz parte da Europa, continente europeu. 97% desse arsenal se encontra nas mãos dos Estados Unidos e da Rússia. Se a gente vê que, por exemplo, a Israel toda a vida tem problemas, eles nunca vão deixar de deixar as armas nucleares. Outra coisa, a Coreia do Norte, provavelmente vai ser muito difícil de eles deixarem. E, afinal, a Rússia e os Estados Unidos, a China, de jeito nenhum, e a França. Como é que o Ministério do Austríaco pode imaginar que isso vai levar a gente a um passo? Eu também não vou perder a esperança, estou também a favor, mais pelo absurdo que a gente vê sempre de novo, mas é muito difícil ou praticamente impossível. Eu sei que muitos de vocês acham que isso dá uma garantia de paz, mas isso é, eu acredito, porque vocês não vivem com as armas por perto. E vocês, talvez, no passado, não tiveram guerras, também não sabem como os familiares da sua família sofreram, então eu acredito que por isso também tem outra opinião, muitos de vocês, nem todos, lógico, mas eu acho um das causas, porque aqui na minha família, já falei para vocês dos meus antepassados, 19 pessoas foram para a Segunda Guerra Mundial, desses, apenas dois voltaram. Então, para nós, pelo menos para a nossa família, para mim, se fala de guerra, se fala de arsenal de armas nucleares, mas é um altíssimo risco. Pois é, gente. E afinal, nos últimos anos, também, os Estados Unidos, a Rússia, também, estão desenvolvendo mais armas potenciais. Então, vou passar o vídeo agora para vocês, a simulação do Ministério do exterior. Até mais, um abraço, espero que a gente nunca vai ter novamente uma guerra, essa é a minha grande esperança, e nunca mais se usa armas nucleares. Até no próximo vídeo. Valeu, gente. e aí e aí Tchau, tchau. Tchau.